Que Michel Teló não gosta muito de falar sobre sua vida fora dos palcos, isso não é novidade pra ninguém. Depois de ganhar o mundo com o hit Ai Se Eu Te Pego, o ex-vocalista do grupo Tradição ganhou uma grande exposição na mídia e preferiu manter a sua vida pessoal bem longe dos holofotes. Michel, suas músicas estouraram e Ai Se Eu Te Pego tomou conta do mundo. É uma responsabilidade muito maior na hora de lançar novas músicas? Sempre, sempre. É sempre uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente lançou, minha primeira música de trabalho era Ei Psy, o Beijo Me Liga, era uma responsabilidade de lançar a próxima. Daí veio a Fugidinha, era uma responsabilidade. Aí veio Ai Se Eu Te Pego, veio uma responsabilidade muito maior porque a música tocou no mundo, né? Mas a gente leva isso tranquilo também porque é um fato inédito, né? Mas a gente lançou também, a gente gravou a pedido da gravadora Barabere, que foi muito bem executada lá no mundo, América Latina, Europa, muito legal. E aqui no Brasil, humilde residência, nós fazer Parapapá, as coisas estão andando, graças a Deus, né? Então a gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Agora, quando o assunto é realização pessoal, o cantor se lembra rapidamente qual foi o sonho que concretizou quando sua conta bancária começou a ter cifras mais altas. Eu comprei minha humilde residência, né? Meu apartamento aqui em São Paulo, né? E ficou bem bonito, gostei bastante. Apesar de ir pouquinho em casa, né? Mas quando eu vou, eu curto bastante minha humilde residência. Mas quando o assunto é fugidinha, Michelle Deloy e sua namorada, a atriz Thaís Versoza, uma das estrelas da Rede Record, são campeões. O casal driblou muitas vezes a imprensa e tentou esconder o namoro por um tempo. Mas os paparazzis, sempre atentos, acabaram denunciando o romance dos pombinhos. Mas será que eles não estavam preparados para assumir o relacionamento? Não, a gente estava de boa só, né? Era uma coisa que a gente queria curtir mais nós, mais a gente sozinho. Nós dois mesmo. E aí as coisas acho que iam acontecendo mais naturalmente, de boa. Se o amor é grande, casamento é o próximo passo, certo? Mas o assunto deixa muita gente de cabelo arrepiado, inclusive o sertanejo. Estamos curtindo bastante o namoro, né? As coisas vão acontecendo conforme... com o seu tempo, tudo certinho. As novidades de Michelle não param por aí. O cantor está cheio de boas notícias e cada vez mais apaixonado. A gente pode esperar do Michelle para uma próxima música. Tem alguma coisa que você pode adiantar para a gente? Tem, eu acabei de lançar a Love Song, né? Love Song, que é uma música mais romântica. E em março a gente lança uma canção bem romântica mesmo. A mais romântica que eu já lancei na minha vida. Só que ela não vem só uma canção. Ela é uma canção linda. Só que ela vem num projeto que a gente está preparando, que nunca foi feita aqui no Brasil, sabe? E eu acredito que vai ser muito legal. Vai dar muito o que falar ainda. O pessoal pode esperar. E eu estou gravando agora. A partir desse mês começa a gravar meu DVD, que eu também vou lançar. Março, abril, a gente vai estar lançando um DVD novo aí. Só música nova. Nada como um cara apaixonado, né, Michel Teló? Nada como um cara apaixonado. Pois é, a vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos vinte e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser.